Fala galerinha em meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Kaique. Hoje eu vou estar aí fazendo esse super vídeo pessoal, uma explicação das três formas de estar ganhando bastante mana. E a quarta que é um super bônus, explicando aí esse raid brutal, que muitos aí tem dúvida e eu já já explico, tá bem pessoal? Então se gostou desse conteúdo, por favor, já deixa seu like aí, comenta aí depois o que vocês acharam. E por favor, escreve aí caso ainda não for inscrito e ativa o sininho aí que sempre eu estou postando vídeos aí pessoal. Então já fica ligadinho, tá bom? Então a primeira forma de você estar aí conseguindo bastante mana é você estar aí ocupando as torres, né pessoal? Vocês ocupam as torres aí, postando com seus amigos aí da mesma facção, né? Por exemplo aqui, eu faço parte dos vermelhos. Todos esses aqui fazem parte dessa categoria que eu estou, tá vendo? Ok? Então, beleza? Isso aqui já está bem claro, todo mundo já sabe. A segunda forma é vocês aí atacarem o boss. Um detalhe muito importante é que vocês podem atacar os boss, tá bom? Então pessoal, todos eles, duas vezes por dia. Ok. A terceira forma então, pessoal, vou estar explicando para vocês aqui, é os ataques. Vou estar colocando aqui, deixa eu ver no último mapa. Vamos ver aqui, inimigos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês atacam os inimigos, por exemplo, tem aqui o Thales, né? Amigão nosso. Olha, se eu for atacar ele, eu vou estar ganhando aqui 9 mana, tá vendo pessoal? Se eu for atacar aqui, deixa eu tirar aqui. Se eu for atacar uma pessoa que tem, por exemplo, mais tempo aqui coletando. Não, não, tem mais. Deixa eu ver inimigo, ok. Ah, 90 não. Não. Vou pegar um aqui que tem maior. Ih, olha aqui, ó. Nick Nick. Vamos ver ele aqui. Olha, ele dá 87. Tá vendo, pessoal? Então, quanto maior aí o farm da pessoa, mais a chance você ganha. Olha só, pessoal. Esse daqui, ó, tá farmando 2.260, tá vendo? Se eu atacar ele, olha o tanto que eu vou ganhar, pessoal. Olha isso. 339, tá vendo? Olha, eu vou estar pegando esse aqui, que é o meu melhor time. Vou evacuar. E olha só, pessoal. Esse aqui foi o que eu achei que tá com maior quantidade de coleta aí, né? Dos inimigos que eu participo aí. E eles aqui estão dando aqui, pessoal. Olha só. 98, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês mais uma vez. Eu estou... Olha só pra vocês verem. Eu tenho aqui... 62.895, certo? E... Eu ativei aqui, ó. O raid brutal. Eu já ativei ele, tá bom? Eu não consigo usar mais, porque eu já usei. Então, eu vou estar ativando ele. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ao invés de eu ganhar... 90 e... 99, né? No caso, agora. Eu vou estar ganhando aí o dobro, tá bom? Do roubo. Isso que significa aí, tá bom? Eu vou estar ativando aqui. Lembrando, pessoal, que todo time que vocês forem lançar... Vocês... Vocês sempre colocam seus melhores sets, tá bom? Os melhores equipamentos. Tudo certinho aqui. Então, bora lá. Bater. Beleza, vamos ver aqui, então. E olha aí. Eu tô agora com 63.093. Ou seja, ganhei o dobro daquilo que eu ia ganhar ali, tá bom, pessoal? Espero aí que vocês estejam entendidos, né? Sobre... Como ganhar tanta mana assim, tá bom? Eu já fiz aí 63.000. Dessa vez, agora, eu não fiquei puxando muito, né, pessoal? Eu não tive muita participação. Mas aí eu consegui aí uma pontuação muito boa. Depois vocês escrevem aí no comentário qual foi a pontuação que vocês conseguiram atingir nessa etapa, tá bom? E depois vocês comparam com o próximo que eu tenho certeza que vocês vão estar aí com praticamente quase o dobro, tá bem? Daquilo que vocês já estão conseguindo. Então, pessoal, muito obrigado a vocês aí por ficaram até agora no vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!